A CIDADE NO BRASIL E esses teus dois amores São os únicos atilhos Que atrasem segurá-lo O João, a marinha e o rapagão do dado Que anda sempre a navegar É um moço presenteiro No seu olhar esferdinado Andam vestígios do mar De olhos azuis o segundo Mais novo que o João A cabeça no ar Nunca se prendeu ao mundo Quis ir para a aviação E levar a vida à voada Assim a ti, amor Conta não escondendo as mágoas Que envolvem com o mundo Os olhos dos seus amores Um é verde cor do mar Outro azul da cor do céu Ela procede aos amanhos De uma casinha na serra Onde espera morrer É a linha de olhos castanhos Castanhos da cor da terra Da terra que a viu nascer Um tem olhos cor do mar Outro em ar azul divino No céu, no mar Andam os cois E eu então fico a pensar Se a gente segue o destino Que diz bem à cor do sonho E eu então fico a pensar Se a gente segue o destino Que diz bem à cor do sonho